Walter Luiz Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre Você conectado com o passado do futebol de Alagoas Através do nosso acervo de vídeos, áudios, fotos e históricas informações Tudo relativo à história do futebol alagoano e do seu rádio esportivo Jabazeiro Todos já ouviram com certeza esta palavra no rádio O famoso jabá é um ganho extra ou um favor que radialistas recebem Ou para fazerem uma propaganda por baixo dos panos, fora da hora oficial Ou para elogiar aquele que lhe deu o dinheiro ou lhe fez um favor Quando ouvimos um radialista só elogiando, elogiando e elogiando determinado dirigente Já se imagina que isso possa estar acontecendo Ou criticando outro Às vezes acontece Receber um por fora para meter o pau em outro São coisas do rádio Uma coisa é certa A palavra jabazeiro, quando dita no ar, causa um alvoroço Temos no nosso acervo de áudios, diversos destes momentos Basta um ouvinte, um dirigente, um jogador, um próprio pompeiro do rádio Utilizar o termo jabazeiro que pode ter certeza da confusão na hora Vamos trazer um destes momentos Dirigente do CSA Jorge VI Este nunca teve papas na língua Sempre foi natural e falava o que achava que tinha de falar Você vai ouvir daqui a pouco Jorge VI Em uma entrevista ao vivo Dizendo que tem muito jabazeiro no rádio alagoano Isso deu uma confusão Você vai ouvir a reação dos presentes no estúdio E como acabou esta história ocorrida há mais de 10 anos Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Jabazeiro Palavra proibida no rádio Em 2011, o então presidente do CSA Jorge VI Concedia uma entrevista na Rádio Jornal AM 710 Presentes no estúdio estavam Valmari Vilela, Jorge Moraes, Emerson Júnior, Osaldo Barbosa, Marcelo Rocha O assunto era sobre uma dívida que o CSA tinha com uma pousada O CSA não teria pago E o dono da pousada estaria cobrado Jorge VI entrou no ar para explicar isso Vamos trazer o áudio deste curioso momento do rádio Jorge VI usou o termo jabazeiro E aí o bate-boca começou Vamos a este raro áudio Rádio Memória Momentos históricos e inesquecíveis do Rádio Esportivo Alagoano Direto dos arquivos do garoto computador Walter Luiz Rádio Memória A memória do futebol Eternizada nas ondas do rádio Rádio Memória Rádio Memória Memória Arquivos sonoros de Walter Luiz Luiz, 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 Luiz Segundo eu liguei para o proprietário, o Sr. Robson Né, que da outra vez surgiu uma história dessa também Ele disse que ele não tem nada a ver com isso Que é uma lanchonete tem vizinho Que repórter escutar uma conversa Que não é ele nem o filho dele Porque da outra vez eu liguei, Sr. Robson Seu filho foi dizer o repórter Emerson Júnior Que estava se devendo aí O débito não venceu Olha, eu vou pegar meu filho e eu vou enquadrar ele Agora eu liguei que não tem nada com isso Que isso é fofoca e isso e aquilo outro Até porque o débito se vence quarta-feira Agora, Valmarim, deixa eu te falar Se eu fosse o mau caráter Como alguns que eu conheço na Praça de Mataió Alguns que querem ser a palmatória do mundo Que querem ser exemplo de moralidade Alguns jabazeiro que eu conheço Eu não pagaria, eu não tenho nada assinado Não fui eu que eu aprendi ninguém lá E nada disso Presidente, tem gente, jabazeiro, tem gente da imprensa Vou só dizer o nome Ó, vamos lá, vamos continuar aqui a conversa Daqui a pouco, se você quiser Vou dizer o nome Não tem problema nenhum Sabe por quê? Porque eu não sou Mas aí fica todo mundo suspeito, fica chato Tá bom, então é o seguinte Então, peraí um minutinho só Emerson Júnior, peraí, Cris Eu quero dar um testemunho Deixa eu só acabar meu raciocínio E o Emerson pode perguntar o que ele quiser Eu tô aqui pronto pra responder Agora deixa eu te falar, Valmarim Quero dar um testemunho Se existe uma pessoa de bem No mundo, tanto pessoalmente Como em rádio, chama-se Valmarim Vilela, entendeu? Mas a parte do CSA Eu quero honrar Eu quero sair Com a cabeça erguida Como eu entrei no CSA Eu não devo nada a ninguém No CSA É certo Tá bom, presidente Agora um minutinho só O Emerson Júnior Pois não Emerson Júnior tá dizendo aqui o seguinte A parte que afeta o Emerson Júnior É quando o presidente do CSA O Jorge Sexta disse aqui Espera aí, meu filho Calma Acabou de dizer aqui Que o repórter Emerson Júnior Ouviu Na lanchonete Segundo o dono da posada Segundo o dono da posada Foi assim, hein? Não, primeiro Essa questão Ou seja Questão de jabazeiro Eu desafio Espera aí, Valmarim Espera aí, Valmarim Espera aí Não, Valmarim Espera aí, Valmarim Espera aí Eu também tenho que falar Porque Minutinho só Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Isso aqui não é um ringue Isso aqui não é ringue Espera um minutinho só Espera aí Minutinho só Eu falei o seguinte Que o presidente dissesse Quem é jabazeiro Se é da imprensa É isso que eu vou falar agora Espera aí Mas ele não falou que você é Sim, mas Se o assunto está em questão Pera aí Pura essa parte Pura essa parte Eu não já pedi que ele fizesse Então é bom que você Repita, Sexto Então É que disse o quê? Você disse o quê agora? Eu disse o quê? Que não falei com o Rodrigo Isso, então é bom que fique claro isso Porque você cita o nome na matéria Depois vem falar de Jabá E eu desafio qualquer dirigente Aqui nesse rádio Que me deu um real Então é bom que fique claro isso É bom que fique claro isso Segundo ponto Segundo ponto, Sexto O senhor Robson Que é o dono da pousada Conversou comigo no sábado E negou agora Eu cheguei na pousada Ele ligou Se me espere que eu estou indo aí Quando cheguei lá O filho dele disse E ele me contou toda a história O CSA está devendo Quase quatro mil reais Que você pediu um prazo Não cumpriu até o final de semana Pediu um outro prazo Até o dia 20 Que o seu Luciano Baiano O jogador que estava no CSA Depois foi pro Corinthians Depois que foi eliminado O Corinthians saiu da competição Ele continuou na pousada Foi embora com três dias Dizem que ia voltar Deixou trancado Tiveram que arrombar a pousada Pra poder entrar O jogador ir lá Não é? Tá legal, presidente Obrigado, hein O que está explicado Não vão conseguir, viu Arranjar um pezinho Pro meu lado Deixa eu aproveitar aqui Pra dizer uma coisa Deixa eu aproveitar aqui Pra dizer uma coisa Primeiro Aqui não só tem homem de bem Você, Valmarim Não é só você Que é homem de bem aqui, não Nessa equipe Eu não conheço um Que não seja um homem de bem Mas ele não disse Eu não conheço, não Peraí Diz que você é um homem de bem Que você é isso Eu conheço aqui Todo mundo como homem de bem Isso Até que me prove o contrário Eu não posso chegar aqui Dizendo que tem um bocado De dirigente de clube Vigarista ou ladrão Eu não posso fazer isso Do jeito nenhum Porque eu não posso provar E nem eu tenho a prova Se eu tivesse a prova Eu diria o nome Eu diria o nome Então Em nome da Associação Dos Cronistas Desportivos De Alagoas Eu vou encaminhar Uma correspondência Para o presidente do CSA Pra que ele diga Quem é que é jabazeiro Na imprensa Porque na hora que a gente Tiver que defender A gente vai saber A quem está defendendo Se merece a defesa Ou se não merece a defesa Correto Corretíssimo Isso que eu falei Para ele dizer Presidente Diga quem é jabazeiro Você não pode dizer E por isso que eu perguntei também Quem já vai na imprensa Você não pode falar Quando o jabazeiro Estiver falando Quando o jabazeiro Estiver reclamando Das pessoas A gente vai ser o primeiro A dizer Você não pode falar Porque você está No bolso do dirigente E o presidente do CSA Você está ganhando dinheiro Do clube Então você não pode falar Aí a gente é o primeiro A questionar E a eliminar ele do quadro Exato Agora dizer Que tem um bocado de jabazeiro Ele tem que dar o nome Que é para poder A gente tomar as providências Por parte da CSA E o presidente do CSA Não pode falar De uma situação Envolver Querer colocar jabá Por isso que eu fiz Que achou que ele repetisse E terá o nome disso aí Ok Ok Não tem Ninguém aqui é jabazeiro Ele não disse Tá Quem é jabazeiro aqui Tá bom Aqui não tem Só todo mundo aqui Para mim Para mim Todo mundo É direito É honesto Até prova contrária Tá Todo mundo É direito É honesto Até prova contrária E as vezes a gente Quer dizer Uma coisa que não é para dizer E acaba dizendo Rádio Memória Momentos históricos Inesquecíveis Do Rádio Esportivo Alagoano Direto dos arquivos Do garoto Computador Walter Luiz Rádio Memória A memória do futebol Eternizada Nas ondas do rádio Rádio Memória Rádio Memória 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 Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Futebol Alagoano Para Sempre Inscreva-se E conheça mais Sobre a história Do futebol alagoano Aqui só tem Raridades Em vídeos Áudios E históricas Informações Imagens de Jogos Do passado Raros Áudios Do rádio esportivo De Alagoas Estatísticas E números Inéditos Sobre a história Do futebol Alagoano Seus clubes Competições E seus personagens Ajude-nos A fazer um canal Cada vez mais forte Inscreva-se Deixe sempre O seu like Comente Divulgue nossos vídeos Com amigos E colocando em grupos De torcedores Para que todos Possam ver Também Essas relíquias Em vídeos Áudios E informações Sobre o futebol Alagoano Canal Futebol Alagoano Para sempre A sua conexão Com o passado Do futebol De Alagoas Nós temos O apoio fundamental Do Sapefeal Sindicato Dos atletas Profissionais De futebol Do estado De Alagoas Presidente Jorge Bossato O Sapefeal Apoia O resgate Da história Do futebol De Alagoas De seus clubes De suas competições E de seus personagens Sapefeal Sindicato Dos atletas Profissionais De futebol Do estado De Alagoas Presidente Jorge Bossato Bossato